Como qualquer outra menina de 14 anos, Amanda deveria estar na escola desde a última segunda-feira, mas está em casa. Não há vagas para ela na rede estadual de ensino de Palhoça. Desde o dia 13 de janeiro, a mãe Aline tenta uma colocação para a filha. Já foram cinco negativas de vagas em cinco instituições diferentes. A mãe já recorreu à Secretaria de Educação, ao Ministério Público e até à Polícia e diz que tudo o que quer é ver a filha estudando. Ela tem direito a estudar perto de casa e isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. E ela tem direito e é onde ela vai estudar. Nós viemos hoje à sede do Ministério Público de Santa Catarina, aqui na Palhoça, mas não fomos atendidos pelo promotor responsável pelo caso, doutor Aurélio Jacomelli da Silva. Em janeiro, a mãe, Aline Lino, recorreu ao órgão para garantir a vaga da filha na escola. O Ministério Público informou que já enviou dois ofícios à Secretaria de Estado da Educação, requerendo a vaga na escola Wenceslau Bueno. O prazo de atendimento ao segundo ofício esgotou-se exatamente na segunda-feira, início do ano letivo. O Ministério Público disse que irá tentar uma vaga para Amanda em escolas municipais, apesar da recusa da mãe. Diz ainda que, caso não consiga êxito em conseguir a vaga, será ajuizado uma ação civil pública contra o Estado e contra o município de Palhoça. No final da tarde de hoje, a Secretaria de Educação informou que o problema já está solucionado. Nós só estamos aguardando a questão que ocorre um processo no Ministério Público, aguardando trâmite legal, mas a vaga da Luna Amanda está garantida. Na Wenceslau Bueno, na Palhoça.